A ansiedade apresenta alguns sinais e alguns sintomas. Eu vou dizer algum deles para vocês. Quem sabe vocês se identificam. Irritabilidade, sudorese, dor de cabeça, cefaleia, insônia, tachocardia, tremor, sensação de medo, muito medo. Tem relatos que as pessoas têm muito pesadelos, acordam à noite com o pesadelo. Se você percebeu alguns sinais ou sintomas em você, procure um profissional.